Olá, o nosso Viva Bem está começando e nós vamos falar sobre audição e equilíbrio. Pois é, o ouvido é o órgão responsável pela qualidade da nossa audição e, consequentemente, no nosso equilíbrio. Quando o ouvido sofre alterações sérias, principalmente na terceira idade, a pessoa passa a ouvir menos e, com isso, pode sofrer outras consequências. E sobre este assunto tão importante, eu converso a partir de agora com a fonoaudióloga Vivian Estrela Brasil. Vivian, é um prazer te ter no programa para falar de um assunto tão importante nos nossos dias hoje, né? Obrigada. Porque as coisas estão diferentes, a gente até está ouvindo menos. Sim, as coisas mudaram. As coisas mudaram. Mas, afinal de contas, vamos começar assim pela nossa audição. Qual é esse mecanismo? Porque quando a gente vê o desenho de um ouvido e o ouvido interno, aquilo ali é um engenho de Deus, como diz o outro, né? Quando eu estudei na faculdade, eu disse Deus existe. Deus existe porque não é possível aquele desenho. É muito preciso e muito perfeito. Então, realmente, é um mecanismo onde vai traduzir o som para o nosso cérebro. O que a gente tem de novo, Isabel, é que a gente escuta é no cérebro. O ouvido é como se fosse nosso tradutor. Ah, ok. Então, o som é uma onda... Ele é um canal para chegar ao cérebro. Para chegar no cérebro. Tá. Porque o cérebro só entende a eletricidade. E o som é uma onda mecânica que vai entrar lá no conduto auditivo. Então, desde o pavilhão auricular, nós já temos uma amplificação dos sons agudos, que são os da fala, né? Então, por isso que as pessoas, quando não escutam, fazem assim. Fazem assim. Para escutar um pouco melhor. Formam uma concha. A concha para aumentar a nossa concha natural aqui. Ah, ok. E aí o som entra com uma onda, né? Vai bater no tímpano. Do tímpano passa para os ossículos, que são os menores ossos do corpo humano. E que vai para o ouvido interno, que a gente chama, tem um caracolzinho lá, que é a cóclea. Certo. Ali sim que vai dar o curto circuito, que eu chamo, né? Para os pacientes. E que vai para o nervo auditivo e vai até o cérebro. Ou seja, tu explicando assim, está claríssimo para nós, leigos, né? Nessa área, que qualquer lesão em qualquer uma das partes de todo esse complexo aí que nós temos, vai interferir na qualidade da minha audição. Com certeza. Desde a rolha de cerúmen, lá no conduto auditivo externo. A cera, né? A cera. Tem que tirar a cera do ouvido. Isso. Até uma infecção de ouvido, que é muito comum nas crianças, né? E até a presbiacuzia, que é no idoso, é o envelhecimento, né? Que nós vamos começar a perder algumas células lá dentro do caracolzinho, que vai fazer com que a gente perca as frequências agudas. E isso é diferente de pessoa para pessoa. Às vezes começa antes, às vezes começa muito depois. Começa, mas a partir dos 65 anos de idade, 25% da população já apresenta, né? E com 75 anos é 50%. Então a incidência é muito grande. Claro, claro. Eu sei que tu é fonoaudióloga, mas agora me chamou a atenção, a gente falou nesse cerúmen, né? Que é o termo técnico mesmo, mas que nós chamamos normalmente de cera de ouvido. Pessoas que enfiam cotonete, pessoas que enfiam grampo, pode acreditar, mas é verdade, né? Tem gente que põe grampo para tirar cera. Isso, nesse mecanismo tão delicado, pode afetar, né? Com certeza. Não é indicado? Não é indicado, tá? Os otorrinolaringologistas, né? Os médicos solicitam que não se faça essa remoção, porque a cera é uma proteção do ouvido. Ela tem antibiótico, ela tem a gordura, que ali no canal do ouvido a gente tem pele e osso mais para dentro. Então a cera é uma proteção, ela não é uma sujeira, né? O corpo é sábio, ele produz o que precisa. Então quanto mais se tira, mais vai produzir. Então o ideal é que a gente limpe com um minguinho aqui fora na portinha de entrada, porque a gente tem os cílios que vão carregando para fora. Eu tenho casos de pacientes que passaram tanto cotonete que mataram os cílios. E a pele fica seca e não sai mais a cera. Aí tem que ir no médico tirar. Então naturalmente a cera, ela sai sozinha do ouvido. Só que às vezes a gente empurra com cotonete. Claro, claro. A gente está dando aqui uma aula de higiene bem feita no ouvido. Fiquem atentos a isso, né? Porque é exatamente isso aí. Mas tu falaste que nosso foco é a terceira idade. Esse envelhecimento geral do nosso organismo a gente sabe que existe, né? Com o tempo aqui ninguém vai ficar para semente. Já dizia minha avó, tão sábia, né? Com certeza. Ninguém vai ficar para semente. O que a gente pode fazer e que devemos fazer, quanto mais a gente se cuida, mais tempo eu vou ter audição mais perfeita no caso. Já deixa algumas dicas de cuidado, né? Mas esse envelhecimento é natural. Ele é natural, tá? Mas ele vai ser agravado, né? Através da genética, né? Então se eu tenho o meu pai, se eu tenho o meu tio, se eu tenho o meu irmão que tem problema auditivo, provavelmente eu tenho uma genética que vai propiciar que eu também tenha uma perda maior. Tem a questão da diabetes, colesterol aumentado, pressão alta. Isso atinge o nosso ouvido? Atinge. Que maravilha, gente! Por que que atinge? Olha o que a gente está aprendendo. A nossa circulação, ela é minúscula, né? São os menores ossículos, é tudo muito pequenininho lá dentro. Então qualquer alteração no metabolismo vai alterar a audição também. Então a questão é a seguinte, para a gente prevenir isso, a melhor coisa é ter a vida saudável. Praticar exercícios, cuidar da pressão, cuidar da diabetes, né? Deixar esse corpo mais inteiro no geral possível. No geral, exatamente. E tem as últimas pesquisas, fazem até a questão da ligação de memória, Alzheimer, com o ouvido? Sim. A partir de 2010 já foi provado, foi feito um estudo, aonde se pesquisou durante 18 anos pessoas que não tinham perda auditiva e que tinham perda auditiva, fizeram testes cognitivos e auditivos. E viram, a partir desses 18 anos, que quem tinha perda auditiva desenvolveu a doença de Alzheimer. Então por isso que eu digo hoje, a gente não se preocupa mais com o ouvido. É aqui, eu digo para os meus pacientes. Então o quanto antes a gente resolver essa questão auditiva, melhor. O que eu digo, Isabel, para os meus pacientes é assim, eu tenho o meu braço amarrado, eu fico 5 anos com o braço amarrado, depois eu não vou mais conseguir, eu não tenho mais a função de abanar, né? Não vou conseguir mexer. Por que as pessoas acham que quando a gente tem uma perda de audição e não fica escutando bem durante anos, depois vai botar um aparelho e vai resolver tudo? Não vai? Não vai, com certeza. Então quanto antes, melhor. Porque além da audição, a gente tem esse processamento da informação até o cérebro. Então tem o nervo que faz a via auditiva, tem a linguagem, tem a memória, tem a atenção. Tudo isso fica sem trabalho se o som não entra. Exatamente, exatamente. Olha, é até um pouco assustador, né? Sim. Vamos dar o devido valor ao nosso ouvido, né? E cuidar dele. Eu digo sempre, né? Não mata, não dói, mas a qualidade de vida diminui muito, né? E a gente vai vendo que a pessoa começa a se isolar, a depressão. Ah, eu não vou mais lá, não vou mais na igreja porque eu não entendo o padre. Eu não quero mais que o pessoal se reúna, muita gente aqui, porque eu não entendo mesmo. Ou o som fica muito alto para mim, ou mistura e eu não ouço nada. Não ouve. A principal queixa é a questão de ouvir no ruído, né? Ah, o queixa. Quando tem mais barulho no ambiente, a pessoa não consegue entender. Esse é o primeiro sinal, né? Ah, eu... Nós duas conversando aqui, eu escuto tudo. Eu escuto bem. Então a questão não é escutar, e sim entender. Nós temos que prestar atenção no entender da fala. Quando está todo mundo que parece que não abre a boca para falar, né? Ah, não é só o netinho adolescente que fala rápido que eu não entendo. O fulano fala, eu não entendo. Quando tem mais gente, eu não entendo. Eu vou numa festa, eu não entendo. Será que é os outros que não estão falando ou eu que não estou escutando bem? Pois é. Mas esta autoanálise é muito difícil para o idoso. Então, consequentemente, ele não dá esta fala que é necessário. E vocês que são já idosos, estão nos ouvindo. Eu sei que por esse Rio Grande do Sul, todo mundo nos ouve aqui. E inclusive telefona para a gente, manda e-mail, me encontra na rua, me encontra nas viagens e dá o sinal de que realmente assiste o programa e gosta muito, de que a gente tem que se auto-observar para saber como é que eu estou agindo e interagindo. Isso que tu coloca, né? Será que os outros não estão falando bem ou sou eu que não estou ouvindo? Exatamente. Mas isso requer uma segurança maior. Talvez o idoso, o que acontece mais, não sei se tu concorda comigo, é que ele se fecha nele mesmo. E isto é muito prejudicial, só vai agravar. É ou não é, Viviane? Porque o idoso acaba ficando mais fácil tu te fechar. É como se tu for para a China e não falar chinês. Tu não vai perguntar nada, porque se eles te derem uma resposta, tu não sabe responder. Consequentemente, não vai entender nenhuma palavra. Exatamente. Então, a pessoa começa a se isolar para que não falem, porque eu não sei se... Fica insegura. Na verdade, causa uma insegurança muito grande, né? Então, é mais tranquilo eu ficar quietinha no meu canto para que não mexam comigo, para que eu não precise responder. Mas isso só vai prejudicar? Sim. Então, vai trazer a questão da memória de trabalho, né? Que fica prejudicada. Quando eu faço muita força para poder entender o que está sendo dito, eu não tenho a energia para guardar, né? Porque eu acabo usando toda a minha energia para poder entender. O foco é só para entender. É só para entender. E aí não sobra... E também é prejudicial. Então, a pessoa começa a esquecer coisas recentes. Então, a pessoa de casa dá um recado de alguma coisa, ele não entendeu bem, fez aquela força e depois, ué, o que foi falado? Eu não lembro mais. Então, a memória de trabalho... E aí, como vai diminui-lo em dizer, ele pensa, né? Que vai diminui-lo em dizer, eu não ouvi, ele muitas vezes não diz, parece que ele entendeu, mas ele não entendeu. Ou, às vezes, ele até acha que entendeu, entendeu uma coisa distorcida. E aí, vem os familiares, né? Que começam com aquela cobrança. Exato. A falta de paciência. Fica. Então, o que chega muito no consultório é essa questão, assim, geralmente são os familiares que notam que a pessoa não está escutando. A pessoa chega dizendo, eu escuto bem, né? E eu concordo, a gente faz o exame, faz a audiometria e diz, não, o senhor escuta bem. O problema é que não entende bem, né? Quando faz essa diferenciação, aí ele passa a se ouvir e saber que ele não está entendendo. Exatamente. A pessoa tem que entender o que está acontecendo com ela, né? Certo. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo só. Nós estamos na metade do programa, né? Tem muito o que conversar ainda e dar dicas para vocês, sim, para ter mais vida com mais qualidade. Nós já voltamos.